Foi realizado na cidade de Esperantinópolis a grande final do campeonato intermunicipal entre os times Crisidela do Vale e Palmeirão. As torcidas compareceram em massa para assistirem a esse grande clássico. Mas quem roubou a cena e chamou a atenção dos desportistas e torcedores foi o próprio estádio Vereador Zé, por tamanha estrutura e organização. Lindo, o estádio, nunca tinha um estádio nesse aí, você dá para perceber que o estádio é show. Não tinha acontecido, o prefeito fez isso aí, viu? Show demais, bom, show de bola. Queria deixar os parabéns a todos da organização, ao Mel, que é o responsável pelo campeonato, o secretário, está tudo muito bonito, a torcida vê, está uma festa linda, se Deus quiser, vai terminar tudo em paz. Segurança, conforto e muita animação marcaram a Copa Intermunicipal. O campeonato atraiu muitos visitantes. E quem também esteve presente para conferir a partida foi o prefeito da cidade de Igarapé Grande, Erlânio Xavier, que derramou elogios à organização do evento. Primeiro, parabenizar aqui o prefeito Aluizinho pelo belíssimo trabalho que vem fazendo aqui à frente da prefeitura de Esperanto Nobre. Pelo belíssimo trabalho, pela recuperação desse estado. Todo mundo sabe que era um recurso de 2011 e ele, com o seu trabalho e a sua dedicação, conseguiu resgatar e terminar e concluir essa obra com um recurso próprio para esse esporte, para a juventude aqui de Esperanto Nobre. Primeiramente, quero agradecer a Deus, a vocês aqui da equipe da imprensa de estar aqui, presente. Não é fácil. É um torneio dessa dimensão, onde vários times de regiões da cidade vizinha, comunidades de Esperanto Nobre, times da cidade. E não é fácil, mas graças a Deus, tudo no centro, você está vendo aí o sucesso, mas também sem o apoio do nosso prefeito Aluizinho, um secretário, sem o apoio do prefeito, ele não consegue desenvolver um bom trabalho. Aluizinho, um secretário, sem o apoio do nosso trabalho.